Bom rapaziada, é o seguinte, tamo aqui em maio vídeo e hoje eu to aqui junto com o Khan pra fazer o vídeo onde a gente vai jogar aqui o Project Novo Mundo Até hoje não faz sentido, tira pra mim esse nome, Project sem inglês e Novo Mundo tem português, vou chamar o Projeto Novo Mundo mesmo Mas é o seguinte cara, hoje a gente tá aqui porque me pediram em uma live né mano, do meu amigo Chico Pelli, quem cê tá voando? Ah tá, cê tá no Dash, não, não, só foi o... Ah tá, bom mas é o seguinte, pediram pra mim em uma live do meu amigo Chico Pelli pra eu mostrar que é op, op eu não vi Já que eu já comprei a Ria Ria, que é a Força do Gelo, e eu preferi muito mais a Ria do que a... Eu preferi muito mais a Ioro do que a Ria, fizeram agora pra fazer o teste entre a Ioro, a Ria e a Opie mano Então a gente vai fazer isso aqui no vídeo de hoje, então pra começar o Khan, eu já vou vir aqui e já vou tipo, equipar a minha Ioro Pra tentar atacar os bichos aqui e ver quanto tempo eu vou demorar pra derrotar todos esses bichos aqui só com a Ioro, beleza? Uhum, tenta aí Então, vamo lá, vai ó, 3, 2, 1 e... vambora Vou botar aqui a metade dele de aqui, ó Tá, o problema é dizer aqui, mano, é que essa Ria aqui é uma Ria péssima de upar, tipo horrível de upar aqui Nossa, eu também não gosto aqui não, velho Não, aqui é horrível de upar Tá Eu também tô aqui, eu não gosto aqui não, velho Tá aqui também? Tô, mano, não gosto aqui não, velho Mano, aqui eu acho horrível de upar Ah, mano, errei o ataque no cara, velho Vamo ver, ó Tá? Ó, tentando acabar com tudo ele aqui O pior é que a Ioro dá muito dano, né mano, isso que é bom, velho A Ioro dá muito dano, mas tipo, ó Tá, finalizando aqui com a Ioro Agora eu vou trocar aqui, ó, o meu status Vou reembolsar o meu status e vou botar todos eles em fruta, tá ligado? Vamo fazer que eu nem tava com a Ioro Vou botar 582 fruta Eu não tenho nenhum outro status em nada a não ser fruta Então, ó, vamo ver aqui agora como que vai ser aqui, ó Com a Ria, né mano? Vamo ver aqui, ó É, paisão de gelo, o que quer dizer aqui? Ah, é a ave É a ave, mano Pior que essa animação de jogo é muito bonita, velho Pior que é mesmo Ó, deixa eu ver aqui, ó Tá bom, foi 3, tá Deixa eu ver aqui, ó Vê se for mais um aqui Jogar essa ave aqui de novo Ah, tô preferindo a Ioro, hein Eu tô preferindo a Ioro, mano, também, velho Dá impressão muito que a Ria é melhor Mas na verdade, tipo Eu acho que dá a mesma coisa Mas eu prefiro a Ioro pela simplicidade dela, Trello É, também Aqui, ó, por enquanto falta 2 aqui, ó E vamos lá E... Vê Tá Agora, vamos fazer assim Já testamos isso aqui E vamos lá pegar a OP E, mano do céu Por que que você trancou a gente aqui? Ah, cara, tá já ligado, né Deixa eu destrancar, peraí Vou dar ré no carro Cara, trancou a gente O carro Tá, ó A gente tem que ir lá depois dele aqui do Coliseu E, mano Até o momento aqui desse jogo Eu tô vendo aqui Não tem aquelas 4 ilhas que a gente tava falando até o momento Não atualizaram o maior jogo depois daquilo Então, não sei mais o que estão fazendo o jogo aqui Tomara que só não tenha parado de atualizar o jogo Porque senão vai cair na malta nos jogos É, mano Eu espero que não aconteça isso, velho Assim É, esse é o triste Mas eu tô no Discord deles E eles mandam os NickPicks quase todo dia, tá ligado? Então eles tão procurando uma mega atualização? Acho que sim, mano Eles já mandaram, tipo No Twitter do criador tem os NickPicks, então Ó, sim Eles me pediram pra testar a OP-OP Eu, particularmente Não escolheria a OP-OP Porque eu sei que existem outras produtos aqui Que são o melhor pra upar Pelo menos chutando assim, tá ligado? A Yami A Mera, talvez A Goro, talvez fosse muito boa Mas A pedido do público Vamos lá, né, mano? Vamos testar aqui a OP-OP no Mi E Vamos lá, câncer Reiniciei pra gente voltar Deixa eu voltar pra minha ilha Tá bom? E tamo aqui, ó Tamo aqui com a OP-OP no Mi Como vocês pediram Pra testar ela aqui hoje Eu não sei realmente se ela é boa ou não Caso assim, ela basta Tá, então A cola aqui Enquanto isso aqui Eu vou estar testando aqui a OP-OP, né, mano? E tipo, mano A OP-OP Ela é tipo assim Ela é uma fruta que normalmente Era pra ser muito OP, muito boa Mas é que no jogo Ela foi bem barata até Comparada a de outros Então isso me dá um pouco de medo Cara, eu nunca vou entender isso, mano Como que os caras conseguem fazer a OP-OP Que é a fruta mais forte de toda a OP-OP E é a mais fraca? Não é a mais forte Mas é a mais overpower Por assim dizer Tipo, ela tem a chance de ser a mais forte de toda Vamos ver aqui, ó Nossa Mano O 1 é grande, mano Tá, vamos ver, ó Tá O X eu não entendi nada Deixa eu ver o C Ah, o C eu troco de lugar com o cara Tá, deixa eu ver o X de novo Vamos ver, ó Ah, a gente paga um espinhozinho, tá O V arranca o coração de todo mundo Não, tem que estar próximo, cara Beleza E o B é onda gama E o que tem que fazer isso aqui tudo Se você só pega de um cara por vez, tá Vamos ver, ó Caos Tá, eu fui até ele Tato Não deu muito tanto Arranca corações Ô, Cam Bota tudo aí que você tem em vida Tipo, todos os resultados em vida Deixa eu botar Calma Status Repound Deixa eu botar aqui em vida Cadê Tá 400 Você tá com que nível e que status? Eu tô com 180 de nível e eu tô com 489 de status de defesa Vambora Peraí, tem que ficar na vida Deixa eu chamar a questão 180 de nível e 489 de defesa? É, 469 É, 89, é Não faz muito sentido pra mim ser, não Por quê? Tem algo de rato? Eu tô nível 196 O coração do cara esmaga e o cara perde metade da vida O cara bota a mão na barriga e fala Ai, que dor Ai, tá doendo Caraca, tá doendo Faz parada Mamãe, tô doendo Ah, mano Que horrível, mano Essa é de longe Uma das piores roupas que eu já vi na minha vida Enquanto eu ganhei o bloco Mano, e tipo, você olha isso aqui e fala Mano, olha o tamanho desse room, moleque Você olha isso aqui e fala Mano, isso aqui vai destruir qualquer um Mano, assim que tu tenta jogar o ataque aqui Mano, é literalmente o maior fracasso que eu já vi Pelo amor de Deus Mano, eu vou pegar aqui minha fruta de volta, mano Não, que fruta de volta? Eu vou resetar minha status Vou botar na minha ouro mesmo É isso, mano É, e vai o pai de ouro Porque não compensa o pai de fruta não, mano Mano, pelo amor de Deus O que que tá acontecendo, velho Mano, e a sua fruta, Khan? Você tem algo a reclamar sobre ela? Cara, pior que não Se liga Calma Eu bato em um Aí eu bato em outra Calma Aí eu bato em outra Se liga É boa, pô Aí eu fico fazendo isso Só fico nesse loop Eu fico atacando e treinando os caras É boa Ah, eu não botei status em fruta de novo Sem querer, mano Eu não botei na espada Eu fui burro Mano, o bom da Ioro é que tipo Mesmo sem haki Olha o dano absurdo que ela dá no tapa É, e mano Pior que a gente nem sabe como pegar haki no jogo Eu nem sei se tem haki no jogo, na verdade Tem, tem, tem Tem haki? Então deve ser uma ilha mais avançada, mano Uhum Mas olha isso aqui, mano Isso aqui é um absurdo, mano De dano Tipo, um absurdo de dano Velho Olha, sinceramente Conceito pra você que joga esse jogo Até onde eu vi Não vale a pena ter fruta Compra a Ioro Junta dinheiro Compra a Ioro Porque a Ioro aqui vale a pena Não tanto quanto a 3 frutas Mas se você não tiver nem a Ioro Imagina o quanto sofrido vai ser Pro upar no jogo aqui, mano Sinceramente, mano A Ioro aqui até onde eu vi É o meta do jogo, mano Que se liga, cara Você tá com o seu status todo em vida ou não? Não Não? Porque eu ia falar tipo Quanto que a Ioro te dava de dano Tá ali em compensação Tentei Tentei Cadê, ó Um Isso foi um clique Foi um clique Tá, ó Só vi seu status todo Tá quanto em vida Pera, eu tenho Deixa eu ver Eu acho que eu tenho Eu tenho 100 100 de status em vida? E agora? É Vamos ver Bate aí Ok, e tirou metade Fazendo um clique normal Agora calma Deixa eu te matar aqui, ó Pra você Pra você ir vendo essa Consegui mil de recompensa, mano Bora Vai Tá, ó Vamos ver Vou usar Só o Z da Ioro Foi mais da metade É E aí o X a gente nem questiona, né Calma Vamos ver aqui, ó O X mata, eu acho, né O X mata O X eu acho que mata O X eu acho que mata Ó, vai E esses aqui sem hack ainda Mata, 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 mata Exatamente Exatamente o que eu preciso pra matar Mano, que absurdo, mano A Ioro, tipo, mano Não tem outra Esse aqui é o primeiro jogo de One Piece Que eu vejo que o espadachim é o auge É o auge do jogo É o auge É mais forte, mano Mano, que absurdo, velho Tipo, não seria ruim, cara Mas, tipo, mano Que absurdo, tipo O espadachim ser tão desbalanceado aqui Tipo, pelo menos É o usuário de ouro, mano É extremamente desbalanceado O jogo é pra quem é fã dos ouro, mano É fã do Mihawk, pelo visto É, fã do Mihawk também Quem é fã do Mihawk vai adorar esse jogo aqui Tipo, eu achei bem estranho A escolha deles De deixar o espadachim ser tão mais OP Assim do que as frutas Porque, tipo, mano Sabe, ao mesmo tempo que você tem que upar 500 de status em fruta Sabe quanto que eu preciso upar de... Na Ioro? 250 Mano WTF, velho É muito bom, mano Mano, é absurdo de bom a Ioro aqui, mano Tipo, absurdo Absurdo de bom Bom, ó Deu ter esse cara aqui Tô no nível 198 agora Mas, enfim, né, mano Testou aqui o OP OP Não tem muito mais o que mostrar com vocês Então, esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve E se tiver uma fruta realmente boa Tinha aqui pra testar Comenta aqui embaixo Mas, é isso aí Tô pra ver Transcrição e Legendas por Quintena Coelho